Salve, salve, galerinha da Crocs Games! Estamos juntos novamente para mais um vídeo. Eu sou o Crocs e hoje nós vamos aí de Pokémon Tournament na Liga Verde, terminando aí fazendo o último teste para subir de liga. Beleza? Vamos enfrentar aí esse camarada aí, acho que é o Tevez, né? O nome dele. Ele é bem fortinho, tá aí com um Pokémon muito forte. Vamos enfrentá-lo. E também, meu amigo, tem uma surpresa no final. Eu tomei uma surra no final, meu amigo. Então fique ligado aí no vídeo até o final, porque tem uma luta muito massa neste vídeo. Beleza? Infelizmente tivemos um problema no som também, assim como no outro vídeo passado. Mas eu vou deixar uma musiquinha rolando aí de boa para vocês ficarem curtindo a batalha tranquilamente. Então eu volto lá no finalzinho, na última batalha. Tamo junto, é nóis! Tchau! 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 E é isso aí galera, vocês viram aí na batalha, foi sinistra né cara, aquele Mewtwo ali do nada apareceu E desceu a porrada no Pikachu, o Pikachu ficou bravo até no finalzinho ali e perdeu Mas né, por outro lado, a gente conseguiu passar no teste aí e subimos de liga Vamos para a liga D agora, né, e no próximo, liga C na verdade, né, estamos na liga D, vamos para a liga C E na próxima liga é a liga azul, beleza, então eu espero vocês no próximo vídeo para as próximas 5 batalhas da liga azul Tamo junto, é nóis, é Crocs Games! Transcrição e Legendas Pedro Negri